Tenho certeza de que seu inimigo será derrotado completamente até o final da oração. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Você já enfrentou adversidades em sua vida? Já lidou com inimigos que parecem inabaláveis e persistentes? Se sim, não se preocupe, pois hoje trago uma poderosa oração que irá ajudá-lo a derrubar esses obstáculos. Conheça a oração da medalha de São Bento, capaz de fazer com que seu inimigo caia por terra de uma vez por todas. Permaneça conosco nesta prece e descubra como ela pode trazer proteção e vitória em sua vida. Vamos juntos embarcar nessa jornada de oração a São Bento, confiantes de que seu inimigo será afastado para sempre. Deixe agora nos comentários a seguinte frase. São Bento, me livre de todos os meus inimigos. Amém. Juntos, iremos experimentar a proteção e a bênção de São Bento em nossas vidas. Que a paz e a luz divina guiem cada passo de nossa jornada. Se desejar contribuir para que o canal traga mais orações abençoadas, considere tornar-se membro do canal. Clique no botão Seja Membro Agora Mesmo. Antes de iniciarmos a oração, gostaria de expressar minha gratidão por sua presença aqui hoje. Acredite, nada é em vão. E se você escolheu assistir este vídeo, é porque ele possui uma mensagem especial para você. Caso ainda não seja inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like para que o YouTube reconheça a relevância deste conteúdo e o torne acessível ao máximo de pessoas que também precisam dessa bênção. Com toda a reverência e devoção, iniciamos esta oração, poderosa oração da Medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Que assim seja. Amém. Oração contra os espíritos perversos é forte e poderosa. Recitaremos agora em latim. Crux Sancti. Patris Benedicti. Crux Sacra Sit. Mihilux non Draco. Sit Mihilux. Vade. Retro Satana. Nunquam Suade. Mihivana. Sunt Malakwai. Libas. Ipsi Venenabibas. Poderoso São Bento, que com devoção e exemplo de vida, nos proteges, venho a ti em busca de ajuda contra meus inimigos. Rogo que afastes de mim toda influência maligna, todo mal e todas as ameaças que assolam minha alma e meu corpo. Ó poderoso São Bento, em nome de Jesus, manifesto minha fé inabalável diante de ti. Reconheço teu poder e acredito firmemente que, por meio de tua intercessão, meus inimigos serão derrotados e lançados por terra. Peço-te que intercedas junto ao nosso Senhor, para aliviar meu sofrimento e superar as dificuldades que enfrento neste momento. Pela força da cruz de nosso Senhor, afasta e rejeita todas as más intenções que se voltam contra mim, minha família e aqueles que me são queridos. Livra-me da magia negra, dos encantamentos e dos feitiços. Abençoado São Bento, protege-me dos atos violentos, das mentiras, da inveja, dos vizinhos maldosos, do egoísmo e da traição. Guarda-me da ira, dos ciúmes, do rancor, das calúnias, das intrigas e das difamações. Não permitas que seja atacado fisicamente ou mentalmente. Afasta de mim aqueles que desejam prejudicar, seja na vida diária, no trabalho, no amor ou no lar. São Bento, liberta-me de todo dano e maldade, especialmente daquilo que me preocupa profundamente. Por intermédio da cruz de Jesus Cristo, suplico que intercedas diante de Deus, pedindo proteção para mim, meus entes queridos, minha casa, minhas posses e meu local de trabalho, agora e sempre. Com Tua intercessão, rogo a Deus que nos liberte de toda a opressão espiritual, de doenças físicas, mentais e emocionais, assim como da inveja, do desprezo e do maltrato. Protege-nos dos abusos e dos vícios que prejudicam nossa saúde. Afasta de nós as más companhias que ameaçam nossa moral e nosso comportamento correto. Com plena confiança em nosso Senhor e meu Deus e confiante em Sua bondade infinita, suplico Tua amorosa intercessão. Ó glorioso São Bento, que possui um poder ilimitado sobre as forças malignas, protege-me, ampara-me e defende-me de todo o mal. Ajuda-me a confiar no amor de Deus, nosso Pai, e a alcançar a perfeição na vida cristã, cuidando da saúde do meu corpo, mente e alma. Com Tua intercessão, São Bento, quebraste todas as amarras que me aprisionam, rejeitando toda influência maligna e todo o mal lançado contra mim. Peço que afastes de mim os inimigos que desejam me prejudicar, sejam eles físicos, mentais ou espirituais. Que suas artimanhas sejam frustradas e que caiam por terra diante do poder divino que emana. Ó São Bento, Santo Guerreiro, protege-me das ciladas, da magia negra, das palavras maldosas e dos pensamentos negativos. Livra-me da violência, das invejas e das traições. Que Tua poderosa intercessão me guarde de todos os males e me fortaleça para enfrentar as adversidades que surgirem em meu caminho. Pela Tua intercessão, São Bento, rogo a Deus que me livre de todo dano e maldade, especialmente daqueles que me causam grande preocupação. Que por meio da cruz de Jesus Cristo, eu seja protegido em todos os aspectos da minha vida, em casa, no trabalho, nos relacionamentos, em todas as áreas que me envolvem. Confio em Teu poder, São Bento, para derrotar todos os inimigos que se opõem a mim. Peço que Tua força divina me guie pelos caminhos da justiça e da paz, capacitando-me a resistir às tentações e a vencer todas as batalhas espirituais que enfrento. Com gratidão e fé, louvo-te, São Bento, por Tua bondade e proteção constantes. Acredito que, por meio de Tua intercessão, meus inimigos serão derrotados e lançados por terra. Que Tua luz divina brilhe sobre mim, concedendo-me vitória sobre todas as forças malignas que se opõem ao meu progresso e bem-estar. São Bento, Santo Abade, ouve a minha prece. Intercede por mim diante de Deus. Que Tua poderosa oração faça com que o inimigo caia por terra para sempre, permitindo-me viver em paz e harmonia. São Bento, Tu conheces as batalhas que enfrento e peço-te que me auxilies nessa luta, com Tua presença, sabendo que serei capaz de superar todos os obstáculos que se levantam contra mim, sejam eles inveja, provações, desemprego, dívidas ou maldições. A partir deste momento, em nome de Jesus Cristo, todo o mal será destruído e todos os inimigos serão derrotados. Imploro Tua intercessão diante de Deus para que as graças de que tanto necessitamos sejam concedidas em nossas vidas. Peço a Tua divina proteção, São Bento, para que eu seja resguardado de toda a malevolência e inveja daqueles que se colocam como meus inimigos. Mesmo diante da grande quantidade de oponentes, com Tua intercessão, sinto-me fortalecido para enfrentar, de frente, vê-los cair por terra de uma vez por todas. Concede-me a paz e a serenidade que tanto almejo, para que eu possa seguir em frente e atingir os meus objetivos sem temor ou insegurança. Ó poderoso São Bento, que enfrentaste o mal com valente fé em Deus, ensina-me a seguir o Teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com confiança e coragem. Que a Tua intercessão me fortifique, concedendo-me a determinação necessária para enfrentar os desafios da vida, superando as tentações malignas. Que a Tua proteção me livre de todas as doenças e adversidades, concedendo-me saúde e vigor para prosseguir com confiança e alegria, sempre confiando em Deus. Que a Tua presença esteja comigo em todos os momentos, para que eu possa sentir a Tua proteção em minha vida, sendo amparado pela Tua poderosa intercessão. Ajuda-me a afastar definitivamente todos os inimigos que me atormentam e perturbam, e concede-me a força para enfrentar quaisquer adversidades que possam surgir no meu caminho. São Bento, que Tua presença console-me, tornando-se a luz da minha esperança para um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações que me afligem. Capacita-me a enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre ao meu lado. Ó glorioso São Bento, ouve a minha prece, intercede por mim junto a Deus, livrando-me de todos os males e perigos que possam me afetar. Auxilia-me a prosseguir com fé e confiança, para que eu possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Amém. Agradeço, São Bento, por teres me protegido até o momento presente. Reconheço a tua constante guarda e agradeço por tua compaixão para comigo e minha família. São Bento, Santo Patrono, aceita minha gratidão por tua constante presença em minha jornada. Sei que tua intercessão é um escudo poderoso que me protege contra as forças adversas do mal. Peço que continues a guiar-me com tua sabedoria e coragem, ajudando-me a trilhar o caminho da virtude. Neste momento, renovo minha devoção a ti, São Bento, e comprometo-me a seguir teu exemplo de fé inabalável e resistência contra o mal. Que tuas virtudes inspirem-me a superar desafios com determinação e a enfrentar as tempestades da vida com a mesma serenidade que demonstraste. Ó São Bento, Santo Abade, abençoa-me com tua paz e proteção contínuas. Que tua luz divina dissipe as sombras do medo e da incerteza, conduzindo-me para a segurança do amor divino. Através da tua intercessão, sinto-me revigorado e confiante para encarar cada novo dia com esperança e fé. Que todos aqueles que recorrem a ti, ó São Bento, encontrem consolo e fortaleza nas tuas palavras e na tua presença divina. Que assim seja, com a bênção de São Bento. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Que assim seja. Amém. Poderoso São Bento, que com devoção e exemplo de vida nos proteges, venho a ti em busca de ajuda contra meus inimigos. Rogo que afastes de mim toda influência maligna, todo mal e todas as ameaças que assolam minha alma e meu corpo. Ó poderoso São Bento, em nome de Jesus, manifesto minha fé inabalável diante de ti. Reconheço teu poder e acredito firmemente que por meio de tua intercessão, meus inimigos serão derrotados e lançados por terra. Peço-te que intercedas junto ao nosso Senhor, para aliviar meu sofrimento e superar as dificuldades que enfrento neste momento. Pela força da cruz de nosso Senhor, afasta e rejeita todas as más intenções que se voltam contra mim, minha família e aqueles que me são queridos. Livra-me da magia negra, dos encantamentos e dos feitiços. Abençoado São Bento, protege-me dos atos violentos, das mentiras, da inveja, dos vizinhos maldosos, do egoísmo e da traição. Guarda-me da ira, dos ciúmes, do rancor, das calúnias, das intrigas e das difamações. Não permitas que seja atacado fisicamente ou mentalmente. Afasta de mim aqueles que desejam prejudicar, seja na vida diária, no trabalho, no amor ou no lar. São Bento, liberta-me de todo dano e maldade, especialmente daquilo que me preocupa profundamente. Por intermédio da cruz de Jesus Cristo, suplico que intercedas diante de Deus, pedindo proteção para mim, meus entes queridos, minha casa, minhas posses e meu local de trabalho, agora e sempre. Com tua intercessão, rogo a Deus que nos liberte de toda opressão espiritual, de doenças físicas, mentais e emocionais, assim como da inveja, do desprezo e do maltrato. Protege-nos dos abusos e dos vícios que prejudicam nossa saúde. Afasta de nós as más companhias que ameaçam nossa moral e nosso comportamento correto. Com plena confiança em nosso Senhor e meu Deus e confiante em sua bondade infinita, suplico tua amorosa intercessão. Ó glorioso São Bento, que possui um poder ilimitado sobre as forças malignas, protege-me, ampara-me e defende-me de todo mal. Ajuda-me a confiar no amor de Deus, nosso Pai, e a alcançar a perfeição na vida cristã, cuidando da saúde do meu corpo, mente e alma. Com tua intercessão, São Bento, quebraste todas as amarras que me aprisionam, rejeitando toda influência maligna e todo mal lançado contra mim. Peço que afastes de mim os inimigos que desejam me prejudicar, sejam eles físicos, mentais ou espirituais. Que suas artimanhas sejam frustradas e que caiam por terra diante do poder divino que emana. Ó São Bento, santo guerreiro, protege-me das ciladas, da magia negra, das palavras maldosas e dos pensamentos negativos. Livra-me da violência, das invejas e das traições. Que tua poderosa intercessão me guarde de todos os males e me fortaleça para enfrentar as adversidades que surgirem em meu caminho. Pela tua intercessão, São Bento, rogo a Deus que me livre de todo dano e maldade, especialmente daqueles que me causam grande preocupação. Que por meio da cruz de Jesus Cristo, eu seja protegido em todos os aspectos da minha vida. Em casa, no trabalho, nos relacionamentos, em todas as áreas que me envolvem. Confio em teu poder, São Bento, para derrotar todos os inimigos que se opõem a mim. Peço que tua força divina me guie pelos caminhos da justiça e da paz, capacitando-me a resistir às tentações e a vencer todas as batalhas espirituais que enfrento. Com gratidão e fé, louvo-te, São Bento, por tua bondade e proteção constantes. Acredito que, por meio de tua intercessão, meus inimigos serão derrotados e lançados por terra. Que tua luz divina brilhe sobre mim, concedendo-me vitória sobre todas as forças malignas que se opõem ao meu progresso e bem-estar. São Bento, Santo Abade, ouve a minha prece. Intercede por mim diante de Deus. Que tua poderosa oração faça com que o inimigo caia por terra para sempre, permitindo-me viver em paz e harmonia. São Bento, tu conheces as batalhas que enfrento. E peço-te que me auxilies nessa luta, com tua presença, sabendo que serei capaz de superar todos os obstáculos que se levantam contra mim, sejam eles inveja, provações, desemprego, dívidas ou maldições. A partir deste momento, em nome de Jesus Cristo, todo mal será destruído e todos os inimigos serão derrotados. Imploro tua intercessão diante de Deus para que as graças de que tanto necessitamos sejam concedidas em nossas vidas. Peço a tua divina proteção, São Bento, para que eu seja resguardado de toda a malevolência e inveja daqueles que se colocam como meus inimigos. Mesmo diante da grande quantidade de oponentes, com tua intercessão, sinto-me fortalecido para enfrentar, de frente, vê-los cair por terra de uma vez por todas. Concede-me a paz e a serenidade que tanto almejo, para que eu possa seguir em frente e atingir os meus objetivos sem temor ou insegurança. Ó poderoso São Bento, que enfrentaste o mal com valente fé em Deus, ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com confiança e coragem. Que a tua intercessão me fortifique, concedendo-me a determinação necessária para enfrentar os desafios da vida, superando as tentações malignas. Que a tua proteção me livre de todas as doenças e adversidades, concedendo-me saúde e vigor para prosseguir com confiança e alegria, sempre confiando em Deus. Que a tua presença esteja comigo em todos os momentos, para que eu possa sentir a tua proteção em minha vida, sendo amparado pela tua poderosa intercessão. Ajuda-me a afastar definitivamente todos os inimigos que me atormentam e perturbam. E concede-me a força para enfrentar quaisquer adversidades que possam surgir no meu caminho. São Bento, que tua presença console-me, tornando-se a luz da minha esperança para um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações que me afligem. Capacita-me a enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre ao meu lado. Ó glorioso São Bento, ouve a minha prece, intercede por mim junto a Deus, livrando-me de todos os males e perigos que possam me afetar. Auxilia-me a prosseguir com fé e confiança, para que eu possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Amém. Agradeço São Bento, por teres me protegido até o momento presente. Reconheço a tua constante guarda e agradeço por tua compaixão para comigo e minha família. São Bento, Santo Patrono, aceita minha gratidão por tua constante presença em minha jornada. Sei que tua intercessão é um escudo poderoso que me protege contra as forças adversas do mal. Peço que continues a guiar-me com tua sabedoria e coragem, ajudando-me a trilhar o caminho da virtude. Neste momento, renovo minha devoção a ti, São Bento, e comprometo-me a seguir teu exemplo de fé inabalável e resistência contra o mal. Que tuas virtudes inspirem-me a superar desafios com determinação e a enfrentar as tempestades da vida com a mesma serenidade que demonstraste. Ó São Bento, Santo Abade, abençoa-me com tua paz e proteção contínuas. Que tua luz divina dissipe as sombras do medo e da incerteza, conduzindo-me para a segurança do amor divino. Através da tua intercessão, sinto-me revigorado e confiante para encarar cada novo dia com esperança e fé. Que todos aqueles que recorrem a ti, ó São Bento, encontrem consolo e fortaleza nas tuas palavras e na tua presença divina. Agradeço-te por ouvir esta prece e por estenderes tua mão protetora sobre mim. Que assim seja, com a bênção de São Bento. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto, força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube. Indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você. E para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós. Pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários e saiba que São Bento estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.